Eu tenho certeza que você já passou por uns probleminhas com relação à criatividade A gente que trabalha nessa parte de arte, eventualmente a gente sofre com o que chamamos de bloqueio criativo Então, assim, eu tenho certeza absoluta que você já passou por isso Às vezes você quer fazer algum beat, você quer fazer uma música, só que simplesmente você tá bloqueado Você não consegue, você tá sem ideia, a ideia não vem, nada flui, parece que tudo fica uma bosta Então nada dá certo Mas e se eu falar pra você que existe um jeito da gente burlar esse bloqueio criativo E ir desbloqueando ele com alguns gatilhos, algumas coisas que a gente pode fazer Você iria gostar, né? Então é sobre exatamente isso que eu vou falar Vou mostrar pra vocês algumas formas da gente destravar esse bloqueio criativo em relação a beat Quando você tá pensando em criar um beat, alguma coisa desse tipo Eu vou mostrar tudo nesse vídeo Então, vem, 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 vem É o King Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim Então, vamos lá pro vídeo de hoje E é o seguinte Eu tô fazendo esse vídeo porque justamente Isso foi uma coisa que me atrapalhava muito no início Quando eu tava querendo fazer os beats Ou quando eu precisava, né? Quando eu tinha prazo pra entregar E a ideia não vinha Eu sempre achava que ficava ruim Então eu comecei a desenvolver alguns métodos, algumas coisas que eu vi que foram funcionando E depois que eu descobri essas coisas, minha vida simplesmente mudou Porque eu nunca mais tive problema com bloqueio criativo Eu consigo simplesmente sentar a qualquer momento do meu dia Qualquer situação que seja, que tiver passando na minha cabeça Eu consigo sentar e fazer uma música com uma qualidade boa Isso por conta dessas formas de destravar esse bloqueio, tá? Mas antes, quase que eu ia esquecendo E você também já esqueceu, né? Dá uma olhada aí Você não deu o like ainda, né? Então dá um like aí pra me ajudar Vai me fortalecer muito E já se inscreve no canal caso você não seja inscrito Porque aqui é conteúdo de qualidade Vocês estão ligados Então é isso, vambora Então galera, eu tô aqui com a janela do Ableton aberto Mas pode ficar tranquilo Se você não usa o Ableton Esse vídeo vai ser funcional pra você Eu procuro sempre tentar abordar de uma forma que você vai conseguir aplicar em qualquer Down, tá? O que importa, o que é mais importante pra destravar esses bloqueios São coisas mais teóricas São pensamentos, insights que vocês têm que ter E não necessariamente uma ferramenta dentro do software, tá? Então pode ficar tranquilo Pode assistir esse vídeo aqui Que vai ser funcional Você vai conseguir aplicar em qualquer Down Mas vamos lá Partindo do princípio que eu sentei aqui Que eu tô com zero ideia do que eu vou fazer Não sei nem o BPM A única coisa que eu tenho em mente que eu quero fazer é um Trap Mais nada Só sei isso, tá? É... Então beleza Vamos lá Primeira coisa, galera Quando a gente tá com bloqueio criativo Não sabe o que fazer A primeira coisa é fazer Parece idiota o que eu tô falando Mas é justamente É começar Porque às vezes a gente tá com bloqueio E a gente, por não ter ideia A gente não começa Você fica tipo Caramba, o que eu vou fazer? Aí fica pensando no... Como começar Fica pensando no arranjo Mas... Tá errado, galera Você... Começa a destravar fazendo Começa fazendo qualquer coisa Qualquer coisa É... Vamos começar pela bateria Que é uma coisa mais fácil A gente trabalhar, né? Se você tem uma controladora Uma coisa legal de você fazer É utilizar os pads ou as teclas Pra... Testar alguma coisa, né? Tipo, você bota pra gravar ali E fica tipo Tum... Tá... Tum... Tá... 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 Até sair alguma coisa que preste Isso já é uma forma de você começar, né? Aí a partir dali Você vai seguindo Mas eu vou utilizar outra técnica Que eu já falei em live Sobre essa técnica Que é o seguinte Eu vou pegar algumas referências Eu já sei que o que eu quero é trap Tá... Então eu vou pegar algumas referências Pra eu estar trabalhando Pra desbloquear a minha ideia Tá... Eu separei duas músicas E eu vou colocar aqui no projeto Peguei esses dois beats na internet aqui E vão ser eles que vão ser a minha referência Por que dois? Você pode trabalhar com um Você pode trabalhar com quatro O que seja Mas por que eu separei dois? Um vai ser a minha referência de bateria O outro vai ser o que eu vou usar Pra ter umas ideias de melodia, tá? A gente vai chegar na melodia depois Primeiro vamos focar na bateria É... Que é esse daqui Então Como eu já coloquei o beat aqui Eu posso simplesmente Descobrir o BPM da referência E dali eu já tenho um norte de BPM Coisa que eu não tinha ideia Não sabia o que eu ia fazer de BPM Agora eu já sei Eu tenho um norte Meu norte é 160 BPM Então eu preciso utilizar 160 BPM? Não, mas é um norte, tá? Então vamos lá Aí agora O que eu vou fazer, né? Porque a minha ideia agora é Pensar numa bateria Como eu tenho uma referência de bateria Eu vou simplesmente replicar A bateria da minha referência Simplesmente Replica O mais parecido possível Você conseguir Melhor E agora Não é o momento de você se preocupar muito com timbres Dá pra escolher um timbre agora? Dá Mas não precisa ficar tão preso a isso A escolher o timbre Porque a nossa ideia agora é destravar a mente Então se você ficar procurando um timbre Você não vai destravar isso Então Pega um timbre legal Ou alguma coisa que você já saiba que funciona Talvez você já tenha separado Um timbre que você mais gosta Utiliza ele E depois se você achar que precisa Você muda Mas vamos lá Vamos replicar essa bateria aqui O que eu vou fazer? Eu coloquei um drum rack aqui, né? No caso Se você utiliza o FL Você não precisa colocar um drum rack Você pode só ir jogando Os elementos no channel rack Mas eu vou colocar Eu tô primeiro Identificando os elementos Dessa bateria Que tem Caixa Hi-hat Kick Tem um open hat Tem uma percussãozinha Então eu vou identificando E colocando Todos os elementos aqui Depois eu vou só copiando Beleza, galera Eu repliquei aqui E eu repliquei Mesmo Foi assim Quanto mais riqueza De detalhes De você conseguir Extrair Da referência Melhor Então é cópia mesmo É você copiar Tentar fazer igual Tá? Então a gente tem já Uma bateria aqui Olha, pra quem não tinha nada A gente já tem BPM e bateria Tá? Que a gente Copiou De uma De uma referência Mas Galera Groove de bateria É Groove de bateria E outra coisa Vocês podem utilizar Mais uma referência Pra É Replicar a bateria Por exemplo Eu poderia utilizar Duas referências Uma Eu copio O hi-hat E na outra Eu copio O bumbo E a caixa Depois você Soma os dois Que vai ficar Uma parada Completamente diferente Nesse caso aqui Eu repliquei a bateria inteira Mas Dá pra mudar Depois que você Criou isso aqui Então você pode mudar Go Se você quiser fazer Alguma alteração Mudar O kick de lugar Por exemplo Aí ó Já mudei Já tô colocando Uns kicks Diferentes Aqui Posso fazer assim Aí eu tô mudando Aí aqui galera Fica a gosto mesmo Vocês vão Vocês já tem A ideia principal Pelo menos né Vocês já tem Um excelente ponto De partida Agora é só ir mudando Aqui eu posso Fazer diferente também Eu posso fazer Assim ó Pronto Beleza Vocês podem Vocês podem ou não Fazer isso aqui É opcional pra caramba Só de você Replicar a bateria Não vai dar em nada não Galera E não se sintam Inferior por isso Porque isso É até um ótimo estudo Principalmente se você Tá começando agora Ou se você quer estudar Se você quer estudar um estilo Diferente Você aplicar esse tipo De técnica aqui De replicar bateria Vai te fazer Pensar como O beatmaker Que fez o beat Então isso é interessante Então galera Agora a gente já tem Uma bateria Então vamos partir Pra o outro ponto Que é Começar a adicionar Melodia e harmonia Na nossa música Quando a gente Tá com bloqueio Criativo Primeira coisa Que eu já indico Que vocês vão fazer É sampliar Galera O sample Ele tá aí Pra ser usado E tem um vídeo Já explicando Técnicas um pouco Mais avançadas De sample Vou tentar lembrar De colocar aqui No card Mas A ideia é essa Existem samples Estão disponíveis Justamente pra gente Utilizar da forma Que a gente quiser Então já são Pô Às vezes Você tá sem ideia Nenhuma Pra uma base Pronto Você pega um sample Coloca ali E depois você vai Pensando numa melodia Pensando numa flauta Fica muito mais fácil Depois que você Tem um norte Tem um caminho Como a gente já tem A nossa bateria Agora eu vou pegar Um sample De base Pra gente trabalhar Então eu vou utilizar Só esse começo aqui Do sample Que já é uma base Já é um norte Então olha o que eu já tenho Pra quem não tinha nada Né galera Agora a gente já tem Bateria E uma base E eu já sei Se você tivesse Informação melhor ainda Eu já sei Que o tom Dessa base Está em dó Menor Então vai facilitar Muito de eu criar Uma melodia Eu poderia fazer O baixo Com muita mais facilidade Porque eu já sei O tom Da minha música Então vai facilitar Pra caramba Esse é um método Muito interessante De vocês estarem Criando A parte Harmônica Mas vamos partir Vou ser um pouco Mais completo Nesse vídeo E dar uma outra ideia De uma outra forma Que pode facilitar também Caso você não queira Ou não goste muito De utilizar samples Dessa forma Lembra que eu tinha Separado uma outra música Que ia ser a minha referência De harmônica Que é essa aqui Primeira coisa Que eu vou fazer É colocar Essa música Aqui no tempo Do meu BPM Pronto Já coloquei A segunda referência No tempo Da minha música Aqui Aí agora Eu vou aplicar Uma coisinha Que é o seguinte Coloquei Um pianinho comum Aqui E eu vou Transformar Isso aqui Eu vou jogar Eu cortei Só o inicio Só a parte harmônica Da referência E eu vou transformar Isso em mid Você pode utilizar Ou harmonia Ou melodia Vamos botar harmonia Vamos ver O que ele faz Aqui Isso não vai funcionar 100% Tá galera Vocês vão precisar Fazer uma limpeza Mas pelo menos A gente já tem Alguma coisa Aqui Ó Agora basta A gente utilizar Isso aqui Dar uma limpeza E vamos ver O que a gente consegue Aí ó Já deu Uma limpadinha Aqui Então olha O que a gente Já tem Né Tchau 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 E a gente tem Informação Mídia E você pode Transformar Isso aqui O que você quiser Eu coloco Normalmente Eu coloco Um teclado Porque o teclado Ele fica mais fácil De você identificar As notas Que estão boas Ou ruins Mas depois Galera Só alegria Você pode botar O que você quiser E uma outra coisa Além Só um bônus Aqui É que a gente pode Utilizar ainda Essas opções Aqui Especialmente falando Do Ableton De inverter E reverter Aqui ó Inverte Muda completamente A ideia Do Do que A gente tinha feito Ali Mas você vai ter Que dar uma olhada Uma tratada Melhor depois Ver as notas Que encaixam Que não encaixam E tem o Reverse também Isso aqui ficou interessante Então galera Pra quem não tinha Nada Nenhuma ideia Aqui a gente já tem Várias ideias Pra se trabalhar E eu aposto Que você já teve Algumas ideias Aí vendo eu mexer Aqui E já despertou Putz Ele podia ter feito Assim Podia ter feito Daquele jeito Tira aquela nota Ali Bota aquela Então é justamente Isso Já destravamos Eu já tô A mil aqui Eu poderia Ir embora Aqui nessas ideias Aqui e fazer Várias coisas Porque Simplesmente agora Eu tenho um norte Eu tenho um caminho E eu consigo Chegar num resultado Satisfatório E bom Eu espero que vocês Tenham gostado do conteúdo Realmente É uma coisa Que é o tipo De aplicação De coisas E de pensamentos Que mudaram um pouco A minha forma De trabalhar Que me ajudou Bastante no início E hoje em dia Eu não tenho mais Nenhum problema A respeito De bloqueio Criativo Justamente por causa Dessas formas De trabalhar Espero que vocês tenham gostado Eu acho que o vídeo Ficou um pouco grande Mas realmente Eu vou tentar Compilar o máximo Mas ainda assim Vai ficar grande Porque é muita informação Pra dar Mas eu espero que vocês Tenham gostado Não deixem de mandar O canal pra um amigo Porque eu utilizei Bit da internet Aqui e provavelmente Esse vídeo Nem vai ser monetizado Então dá aquela força Ainda mais eu preciso Da sua força Nesse vídeo Dá uma moral Dá um like Se inscreve Caso você não ser inscrito Manda esse vídeo Manda outros vídeos Pra os seus amigos Assiste outros vídeos Do canal também Que vai me ajudar Bastante Tá bom? Então é isso galera Muito obrigado Até a próxima E fui